Oi meninas, então hoje eu vou mostrar uma receitinha que eu aprendi num programa de TV que é bem legal, chama Botox Caseiro. É feito com um chá verde, pode ser esse mesmo de saquinho, assim, esses que a gente compra no mercado. E você vai precisar do chá verde e azeite, qualquer azeite que você tiver, e uns pedacinhos de algodão. Daí assim, você vai começar primeiro, você vai pegar uns pedacinhos de algodão, vai molhar. Ó, eu fiz, eu preparei o chá verde. Ó, não sei, não vai dar pra mostrar, mas ó. Preparei ele, espera ele ficar morninho, assim, morno. Daí você molha o algodão. Molha o algodão no chá verde, ó. E vai passar na pele. Você vai passar no rosto inteiro. Eu até coloquei essa faixinha, pro meu cabelo não ficar caindo. Em cima do... Sempre puxando assim pra cima, ó. Primeiro você passa só o chá verde. Passa o chá verde puro na pele. Depois que você fizer isso, passou no rosto inteiro. Depois que você passou só o chá verde, você vai pegar uma colher, mais ou menos, de azeite. É uma colher de azeite pra quatro colheres de chá verde. Aqui, o que eu tenho aqui, de chá verde aqui dentro, é mais ou menos umas quatro colheres mesmo. Aí você vai misturar o azeite, ó. Misturou o azeite no chá. Aí você vai, com a própria mão mesmo, você molha a ponta dos seus dedos nessa misturinha, assim, ó. E vai passar no rosto. Essa misturinha, gente, ela... Ela ajuda a revitalizar a pele, clarear e desintoxicar. O azeite, ele tem o poder de desintoxicação. Então, ele faz muito bem pra pele. Parece... E eu tenho a pele do rosto um pouco oleosa. Mas ele... Não tem nenhum problema. Depois que você faz isso, você pode enxaguar, lavar. Sua pele não vai ficar mais oleosa do que já é. O azeite, ele é muito, muito bom. Pra pele. E eu não sabia disso. Pra mim, foi uma grande surpresa. Ah, então. Aí você vai fazer assim, ó. Esses movimentos, assim, sempre pra cima. Meu cabelo tá atrapalhando aqui um pouco. Ó. Tá sempre molhando a ponta do seu dedo nessa misturinha. E vai tá fazendo assim, ó. Esse movimento. Aqui também, na testa, assim. Você vai puxando assim, sempre pra cima. Gente, dá um efeito. Se você fizer de um lado só do rosto e depois comparar com o outro. Você vai ver como o lado que você massageou vai tá bem melhor. Ó. Vai puxando. É bom também dar uns pequenos beliscões, assim, ó. Na sobrancelha. Que isso ajuda a mandar sangue pra essa parte do músculo. E com isso você tá nutrindo a sua pele. Ó. Dá uns beliscões, assim, ó. Aí, gente. Continua a massagem. Ó. Vai puxando, assim. Ele chama botox caseiro porque ele dá uma grande diferença na pele. Ó. Olha como já tá diferente esse meu lado que eu tô massageando com o outro. Esse aqui parece que subiu mais um pouco, né? Gente, aí depois que vocês fizerem de um lado, aí faz do outro também. E o chá, esse chá verde eu paguei, comprei esse de saquinho mesmo, né? Que a moça que ensinou isso na televisão falou que podia ser esse chá de saquinho. Eu paguei 3,80 no extra. Ele é bem baratinho. Então, gente, ó. E vocês vão fazendo assim. Ele dá um... O azeite, como eu falei, ele é bom pra desintoxicar a pele. Pode passar sem medo que você não vai ficar com a pele oleosa. Ele é muito bom. Aí, gente, faz a massagem. E depois, se quiser deixar uns 10, 15 minutinhos essa mistura na pele. Deixa ficar uns 10, 15 minutinhos. Depois lava, enxágua e vai tá com a pele toda bonita. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa dica. Qualquer coisa, deixa um recadinho aí que eu vou estar respondendo. Tá bom? Beijão!